Salve, salve, fia, torcedor do Corinthians. O Coringão recebeu uma visita ilustre nessa quinta-feira, dia 1º, dia do aniversário de 112 anos do Corinthians. O Charles Oliveira, Charles do Bronx, campeão peso leve do UFC e maior finalizador da história do UFC, esteve nas instalações do Corinthians. Foi lá no centro de treinamento do Corinthians. Todos os jogadores quiseram tirar foto com ele. E dá uma olhadinha em quem também quis tirar uma foto com ele lá no CT do Corinthians. O nosso técnico português, Vitor Pereira. Será que o Vitor Pereira tem potencial para entrar na luta, fiel? Ou a única luta dele é a luta pelas vitórias? É isso aí, fiel. Charles do Bronx é um corintiano fanático, apaixonado pelo Corinthians. Ele também é parceiro do Corinthians. Um cara muito gente boa, humildade nota mil. Charles Oliveira, grande pessoa, grande lutador. Um dos maiores nomes do UFC na atualidade. Quem não gosta do Vitor Pereira é maluco, fiel. Quem não gosta do Vitor Pereira da fiel só pode ser maluco. O cara é gente boa demais. Dá uma olhadinha aí. É isso aí, fiel. Deixa seu like no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque aqui tem notícia e novidade do Timão todos os dias para a fiel, torcida. Tamo junto, fiel. Vai Corinthians! Você é corintiano, é bom, Betão? Demais.